Vai, está no falas? Isto é merda do Sr. Alec, é frio! O que estás a dizer? Está, olha aí, um tem madeira. Está aqui a lado, estamos a trabalhar para ti, ainda estás a dar olhos. Uma madeira aqui de lado. Pi, piiii... O que é que tu perguntaste? No momento estás aí primeiro. O que é que estás a dizer? Porque ele é de Guiães. A de quem? Ele é de Guiães. É de Guiães. É. Estás onde é Guiães, tu? Opa, deve ser lá para Lapinho, caralho. Só respeita-o. Quando falas em Guiães, tens que bater continência. Guiães. 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 Tu e eles todos. Guiães. Nem português sabes falar? Para que estás a falar Italiano? Pode parar?